Resolvemos que vamos ficar com as duas como vocalistas da banda. Isabela perde a linha na reunião. Isso é um absurdo, eu não aceito. Vicente, eu sou única. Se vocês não me querem sozinha na banda, tudo bem, eu saio. E pode acabar com o sonho de ser cantora. Devemos aproveitar a deixa e... Fica só com a Priscila, não é óbvio. Insistir na Isabela é um erro. Acho que é o melhor mesmo se fazer agora. Hoje, após as aventuras de Poliana, cômplices de um resgate. Tchau, tchau.